Agora, para quem comprou nas lojas participantes, também vai ganhar mais 500 reais. Vamos com 97%! O Vander Clayton da Silva Santos, do Jardim Moçambique, ele comprou com o vendedor Gustavo, lá na Refrigaz Refrigeração. Olha! Atenção, Vander, você acaba de ganhar 500 reais e o Gustavo, 200 reais. Que bacana, hein? Parabéns! Parabéns aos envolvidos!